E aí galera, queria estar apresentando aqui para vocês um formãozinho de goiva que a gente acabou de fazer com aquele espino que prende o pistão do carro. Meu amigo, esse formãozinho tem uma faca, corta muito, muito, muito. E o cabo a gente fez com pau-ferro. Olha que madeira bonita. Olha que madeira bonita. Aí a gente voltava fazendo a demonstração dele comendo a madeira aí. Tá bom, vocês tem uma faca aí, meu. Olha que madeira bonita. Olha que madeira bonita. Olha que madeira bonita. Vamos lá. E aí galera, essa daqui é as madeiras toniadas daquele formazinho, ó. Essa daqui come pra caramba. Que madeira é essa daqui, Silvio? Kumaru. Kumaru? Essas madeiras aqui, ó, são kumaru. Madeira dura, boa. Essa daqui vai ser tudo uns banquinhos. Tchau. 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 Tchau.